Esse é um programa essencial por várias coisas. Primeiro, pela moradia em si, que é da Constituição, o direito e a garantia de moradia. Então, isso por si já justificaria. Nós temos um déficit habitacional no Brasil que é de aproximadamente 8 milhões de unidades. Então, há muito ainda o que ser feito em relação ao Minha Casa Minha Vida, seja na área rural, seja também na cidade. Eu participei, no governo do Lula, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Cheguei a ser delegado federal em Minas. Então, visitei muitas das unidades que foram feitas pelo interior do Estado e vi a alegria das pessoas em estar, naquele momento, recebendo uma unidade habitacional e a alegria que os sindicatos trabalhavam no sentido de garantir essas unidades e ajudavam muito nesse procedimento. Então, é lamentável a diminuição que nós vemos agora do programa. Mas, eu diria, 8 milhões de unidades é o que nós ainda temos. A minha preocupação, para além do que já foi exposto, do corte e do congenciamento, é o que vem para o ano que vem. A previsão para o ano que vem é uma diminuição de 4,6 bilhões para 2,7 bilhões. Significa que nós vamos ter 2 bilhões a menos para o orçamento do ano que vem. Então, Ronaldo, é claro que as obras inacabadas vão continuar inacabadas, porque não há recurso para terminá-las. Esse é um grande problema que nós estamos vendo. E, ao fazer esse corte, corta-se também emprego. A construção civil já está muito afetada pela Lava Jato. A Lava Jato foi um processo de perseguição política, hoje está ficando claro quando é intercepto, mas, além disso, ela ceifou empregos, ela quebrou a construção civil brasileira. Esses 13 milhões de desemprego vêm muito desta área. Só o debrecht, o corte foi imenso. E nós vamos ver que, para o ano que vem, não há aquecimento da economia no setor essencial, que é o setor da construção civil, que foi muito aquecido pelo programa Minha Casa Minha Vida. Para se ter uma ideia, nos governos Lula e Dilma, aproximadamente 7 bilhões ao ano que ia para o programa Minha Casa Minha Vida. Nós vamos ter agora, se não houver contingenciamento no ano que vem, 2,7 bilhões. Com certeza haverá contingenciamento no ano que vem, e o programa Minha Casa Minha Vida praticamente vai ser paralisado, como já está paralisado no Minha Casa Minha Vida Rural. Então, a questão que eu levanto é essa. Com esse orçamento, é possível fazer o quê no ano que vem? O que está previsto de ser feito durante o ano que vem? Que é a preocupação que a gente tem, visto que esse ano já está perdido. O contingenciamento rural, por exemplo, que o Arnaldo nos colocou, ele era de 382 milhões, passou para 196 milhões. Mas houve um contingenciamento de 50%. Se para o ano que vem está previsto 2,7 bilhões, se houver um condicionamento semelhante, nós teremos pouco mais de 1 bilhão para a execução do programa Minha Casa Minha Vida. Isso é praticamente nada diante do déficit que tem. Não sei nem se é possível concluir alguns que já estavam contratados, que são muitos os que reclamam que estavam contratados, mas que não têm mais condições de financiar. São muitas construtoras e isso, evidentemente, atinge as famílias. Bem, eu queria dizer, então, que é lamentável um corte tão grande num programa como esse, por vários motivos. Pela questão da moradia, pela questão do emprego. Não há como recuperar emprego no Brasil se o governo não passar a fazer investimento. Me desculpe o ministro Paulo Guedes, mas, sinceramente, economista desse jeito é difícil. Achar que não vamos recuperar emprego no Brasil, cortando direito trabalhista, que é o que foi feito na reforma trabalhista já no governo passado. Agora, com a reforma da Previdência. E com cortes orçamentários de investimento, do jeito que são feitos, como é que nós vamos fazer uma recuperação do Brasil de crescimento e desenvolvimento do povo? Não vejo como. Infelizmente, o PIB esse ano vai ser um fiasco, não vai chegar a 0,8%. A projeção aqui no governo Bolsonaro, no início, que era só tirar a Dilma, que se estourar de emprego, nós ia ter um PIB que ia crescer, não sei quantos por cento. O PIB hoje de 0,8% e olhe lá, se chegar a isso esse ano. Como que será a recuperação do Brasil desse ponto de vista? Então, é lamentar isso, dizer o Freio Nassas, porque nós temos que preocupar, porque isso atinge os mais pobres, tanto os trabalhadores que trabalham na construção civil, que estão em número de desemprego muito grande, quanto também aos que precisavam adquirir moradia. Só mais um dado, por exemplo, que é a faixa, que era, antigamente, R$ 1.800, a faixa 1, que agora baixou para R$ 1.200. Então, vários também não poderão estar na faixa 1, que são 90% do que o governo faz o investimento, fica praticamente gratuito. Agora, esta faixa caiu para R$ 1.200, o que diminui ainda mais os trabalhadores e os mais pobres, que de R$ 1.800 passa para R$ 1.200. Não pode-se dizer aí que está beneficiando os mais pobres contra os mais ricos, porque, sinceramente, R$ 1.800 não é riqueza nenhuma nesse quadro que o nosso país vive. Então, queria lamentar, agradecer a presença de todos, e, quem sabe, não é possível fazer um movimento, até com a FUNASA, com a Secretaria, no sentido de aumentar essa verba no orçamento. acho que seria até, do ponto de vista de quem está na pasta, uma questão que nós colocamos para vocês, no sentido de ajudar a aumentar, porque a pergunta que eu faço é essa, vai dar para fazer alguma coisa? O ministro da Educação, outro dia, ele próprio defendendo o corte na verba da educação, nunca vi isso. Ministro da Educação defender corte na área da educação. É o Weintraub, né? Dizendo que tem que cortar mesmo, etc., e defender o corte na área da educação, que vem para o ano que vem. Eu falei, é o fim do mundo. O ministro da Paz, o ministro da Economia vai lá, né? Diz, eu não tenho dinheiro, geralmente ele chora, não tem dinheiro, etc. Mas o ministro da Educação, dizer que a verba para a educação está muito, então, é um convite que eu faço, é da gente ver se consegue incentivar um maior recurso para Minha Casa Minha Vida ou por todos os aspectos colocados. Obrigado.